Durante o governo aplica a cerca sanitária no confinamento obrigatório e limita o movimento comunidade no suspende a atividade rota ou de ala prevenção para morrer com a covid-19. Mas a decisão do governo Nyangne prejudica estudantes de Sira-Russi município na região de Bé, mas o que acontece na capital de Bé, também é uma opção de selo-coso no social de Santa Moura. A situação que acontece acontece com estudantes de Sira-Russi, mas a escola e a universidade de Bé. Mas a escola e a universidade de Bé, também é uma opção de Sira-Russi. Também a escola e a universidade de Bé, também é uma opção de Sira-Russi. Sira-Russi é uma promessa que a Sira promete durante. Mesmo que a biurocracia não teve, mas a escola e a escola agradece ao presidente de autoridade de Bé. Também é a responsabilidade de Sira-Russi, mas a escola e a escola agradece, a população, a comunidade de Sira-Russi, que sofreu a capitalização de Sira-Russi. A escola agradece ao portavoz para o presidente de autoridade real. Mas não há serviços de Sira-Russi, mas não há serviços de Sira-Russi. A escola e a escola, o gabinete, a escola e a escola é transportada de Sira-Russi. A escola e a escola, a escola, os estudantes de Sira-Russi, vão se transformar de Sira-Russi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.